É o MC Reisinho Oficial, dando embala na batida Bota na money, Brookfield, Kelvin Clive, Minas chega, chega, chega Bota na money, Brookfield, Kelvin Clive, Minas chega Só selecionar daquelas trabalhada na beleza E quando chega a gente abala e o vale para Sabe que são top de linha, só selecionar de no final da noite Só um girudeu em um mil e cem, em Amarok, em Cavazá, em Itaço E na praia de boa viagem, é só Juliette Elas podem fugar com nós, porque são pânico Elas podem fugar com nós, porque são pânico Novinha, delícia, gostosa demais Tu pede na frente, eu boto atrás Tu pede na frente, eu boto atrás Novinha, delícia, safada, cachorra Gostosa até demais Tu pede na frente, eu boto atrás Tu pede na frente, eu boto atrás Porta na money, Brookfield, Kelvin Klein Minas, chega, chega, chega Porta na money, Brookfield, Kelvin Klein Minas, chega, só selecionada Aquelas trabalhadas na beleza E quando chega, a gente abala E o vale para Sabe que são top de linha Só selecionada E no final da noite Só um girude é em um mil e cem Em Amarok e Cavazá Que tá suçu e na praia De boa viagem, é só Juliet Elas podem fugar com nós Porque são funny cat Elas podem fugar com nós Porque são funny cat Novinha, delícia, gostosa Gostosa demais Tu pede na frente, eu boto atrás Tu pede na frente, eu boto atrás Novinha, delícia, safada, cachorra Gostosa até demais Novinha, delícia, gostosa demais Tu pede na frente, eu boto atrás Transcrição e Legendas Pedro Negri